Estamos de volta com o Vale Urgente. Eu gostaria de perguntar para a Juliana. Juliana, o que é desperdídio? A rede balançou? Então vamos para o remendo que ficou... A emenda ficou pior que o soneto. Aí ficou o quê? Dispersídio. Então desperdídio e dispersídio. Eu falo... Oi, o que é? Jura. Não dá assim, jura. Eu não sei o que eu faço aqui nesse programa. Porque ficou pior a emenda que o soneto. Primeiro desperdídio. Vamos resolver o problema agora. Aí vai para dispersídio. Depois me mostra aí no dicionário. Será que tem isso aí, dispersídio, no dicionário? E desperdídio. Desperdício. Tem? Jura. É, senhor jura. Tá devendo, hein? Uma picanha no avesso com provolone. Por favor. Tá? Você sabe... Eu falo todos os dias isso, né? A especialista em imóveis. Só a Marabras. O menor preço do Brasil. Só na Marabras. A menor parcela. Atendimento especializado. Maior variedade. Só na Marabras. E quem é que só vende imóveis e não vende TV, nem geladeira e nem batedeira? É a Marabras. É por isso, galera. Que pensou em imóveis, pensou Marabras. Porque a Marabras tem paixão por imóveis. Negocia bem melhor os preços para que você possa comprar, para chegar a um preço mais em conta para você e comprar tudo para a sua casa. Só preço sem concorrência também. E faz tudo em 10 vezes sem juros. É isso aí, galera. Móveis só na Marabras. Por quê, hein? Preço menor, ninguém faz. Ontem à noite, os policiais do SIGI. Que é o setor de investigações gerais da Polícia Civil de Guaratinguetá. Tem a diga em São José, lá é SIGI. Ah, desculpe. Em Caraguatatuba. Lá é SIGI. Eles apreenderam um homem por tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Massaguaçu. O Quebrada, como é conhecido, né? Esse suspeito, estava em posse de meio quilo de maconha. Além de traficar drogas, o Quebrada, que quebraram ele agora, também é acusado de ter sequestrado o dono de uma pousada e obrigá-lo a fazer saques bancários pela cidade. O suspeito foi levado para a delegacia e vai ver o sol nascer quadrado. Sabe o que vão fazer para ele? Vão pedir para que ele dance, faça a dança do acasalamento. E olha só, quem fica aqui em São José dos Campos, não quem vai ficar aqui no feriado, pode levar as crianças ao parque da cidade, porque vai estar, ó, cheio de atividades no dia 12. Segunda-feira vai ter música, uma série de outras coisas e você é o convidado especial para estar nesse evento, né? O assessor de eventos da Prefeitura, o Ivan de Souza, quem traz mais informações aqui, Ivan? A Prefeitura preparou várias atividades no parque da cidade. É uma festa que vai interagir brinquedos com atividades culturais, onde a trupê Koscovi, que vai apresentar na parte da manhã um espetáculo, olha o palhaço no meio da rua. À tarde, essa mesma trupê vai apresentar um outro espetáculo, chama Kiprocó, fazendo várias interações com a criançada. No Galpão Gaivotas, que fica dentro do parque da cidade, vai ter vários brinquedos para os menininhos, as criançadinhas menores, uma praça de alimentação. Então, as mães que queiram participar, pode ir lá que vai ter um fraudário, vai estar a defesa civil, vai ter a ambulância, vai ter a polícia militar, a guarda civil, o corpo de bombeiros. Está todo envolvido para que seja uma festa tranquila, com muita alegria, envolvendo todos os familiares daqui da nossa cidade. Fizemos uma programação que começa às 10 da manhã e o encerramento será às 16 horas, de hora em hora, tendo atividade diferenciada para envolver mesmo as crianças, para passar o dia com seus pais ali no parque da cidade. Tá bom, muito obrigado. Trupe ou trupe? Está na hora de ir embora. Se você não quer virar notícia, segura um pouquinho, Pedro. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí Solange Moraes e o Falando Nisso. Agora sim, Pedro. Até segunda. Pena sua linda Até que enfim A semana tem que...